CAPÍTULO 1 Fiquei um pouco agitada observando Isaac acomodar as grandes caixas sobre a carruagem. A assistente de Madame Georgette estava na calçada ao lado de duas pilhas de pacotes que quase ultrapassavam sua altura. E Annelise não era do tipo mignon. Ela esticava um deles para o alto e o garoto que cuidava do estábulo de Ian coçava a cabeça, claramente se perguntando onde acomodaria mais um. Eu gemi e desviei os olhos. Ian tinha extrapolado todos os limites dessa vez. Seu irmão não devia ter comprado tanta coisa para mim. É um exagero, reclamei com Elisa roendo a unha do dedão. Minha quase cunhada adolescente me encarou, exibindo suas adoráveis covinhas. Os cabelos negros, como os do irmão, ressaltavam a satisfação mal disfarçada nos grandes olhos azuis. Você ouviu e a ordenou que comprássemos um enxoval completo. Creio que teremos de voltar amanhã para buscar o restante, ou então pedir para Isaac vir sozinho, caso os preparativos do casamento nos impeçam de estar aqui. Eu não preciso de nada disso, Elisa, resmunguei, batendo o pé, feito uma criança de cinco anos. Discordo, senhorita Sofia, contrapôs a melhor amiga de Elisa, com um ar sonhador. Está vendo? Eu devia estar me sentindo como a Theodora, embasbacada e animada, não assustada. O senhor Clark lhe compra tantas coisas apenas pelo desejo de vê-la feliz. Continuou o Theodora, pousando a mão enluvada em meu cotovelo. Uma parte de mim sabia que ela tinha razão. Eu até podia entender Ian, desde que ele não comprasse a vila toda para mim, como vinha fazendo nas últimas semanas. Conforme o casamento se aproximava, mais tensa e inquieta eu me sentia. Não sabia o certo porquê. Bem, isso não é totalmente verdade. Não que a culpa fosse minha, mas da sociedade que se esmava em usar o termo errado quando duas pessoas decidiam dividir a vida. Contrair matrimônio. Eu não conhecia nenhum bom uso para aquele verbo. Contrair dívidas, contrair um vírus, os bíceps de Ian se contraindo e estufando as mangas da camisa enquanto ele treinava seus cavalos. Tudo bem, um uso era bom, mas só aquele. Alguém devia fazer alguma coisa a respeito disso. Não é para menos que as pessoas fiquem com o pé atrás quando pensam em se casar, como for o meu caso, antes de conhecer Ian e ele me fazer perceber que um papel não mudaria nada. Eu tinha dado o grande passo, o maior de todos, na verdade, ao aceitar abandonar o meu moderno, tecnológico, cheio de facilidades século XXI, para viver com ele no arcaico e sem recursos século XIX. Admirei o anel que reluzi em minha mão esquerda. Ian o desenhara e pedira a um joalheiro conhecido da cidade para confeccionar a peça. Era o anel mais espetacular que eu já tinha visto. Uma safira rodeada de brilhantes e dois diamantes triangulares de cada lado do aro dourado, formando uma flor perfeita. Acabei suspirando. Escolher Ian foi simples, natural, como respirar. Não dava para viver com o coração batendo fora do peito e morando em outro século. Não havia ninguém que me conhecesse tão bem quanto ele. Nem mesmo Nina, minha melhor amiga, que tive de deixar para trás. Por isso era tão ridículo ficar tão aflita, por conta de uma simples cerimônia. Maldita atenção pré-casamento. Então, ali estava eu, vendo Isaac ser ocultado pelas caixas do menchoval, não suportando mais observar a pilha de pacotes crescer sobre o teto da carruagem. Sugeria a Elisa e Teodora que fôssemos dar uma volta pela vila. Elas toparam na hora. Não que fosse surpresa. Teodora era fã de compras, mesmo que fosse comprar remédios. O que era exatamente o caso. Se não se importarem, eu gostaria de ir até a botica, sugeriu a ruiva. Mamãe precisa de seus sais. Acompanhei as duas pelas ruas de pedra da pequena vila, desviando de carroças e cavalos amarrados a estacas. Ainda era chocante contemplar aquele cenário. Fazer meu cérebro entender que agora eu fazia parte dele. Homens com botas e casacos acompanhavam damas com amplas saias enfeitadas. Os casais paravam aqui e ali, para uma conversa casual com um conhecido. Eu era abordada frequentemente quando Ian me acompanhava até a vila. Eu nunca saía sozinha, não sabia montar, muito menos dirigir uma carruagem. E volta e meia era alvo de inúmeras perguntas. Algumas pessoas eram simpáticas comigo, outras apenas curiosas. E era compreensível. Por mais que eu me esforçasse, ainda destoava em muito de todos ali. Sobretudo se Elisa e Teodora estivessem ao meu lado, com vestidos bufantes, perfeitos, graças à crinolina, coisa que jurei jamais voltar a usar. Uma garota deve impor alguns limites. Não que eu estivesse me queixando de nada, nem daqueles olhares especuladores, mas às vezes, tudo bem, quase sempre, eu me sentia meio mal por ser alvo de tanto interesse. Tipo uma atração de circo. Ian sempre ria quando eu lhe dizia isso. Então me beijava de um jeito provavelmente inadequado para o século XIX. Aí eu perdi a linha de raciocínio e esquecia tudo o que me atormentava. O que, pensando bem, devia ser a intenção dele. Hum, acho que eu devo reclamar mais vezes. A senhora Madalena está com tudo pronto para a festa, falou Elisa animada. Restam apenas alguns detalhes a ser resolvidos. Passou tão depressa que mal posso acreditar que o casamento acontecerá em dois dias. Eu também concordei, saindo do caminho de um menino com roupas excessivamente engomadas que perseguiu um cachorro desgrenhado e fedorento. É surpreendente que a senhora Madalena esteja tão adiantada, comentou Teodora, pois o número de convidados é bastante grande. O senhor Clark fez questão de convidar todos os moradores da vila. Eu só tenho um longo suspiro. Acho que o Ian convidou até aquele cachorro ali, Teodora. Eu havia imaginado uma pequena cerimônia na fazenda de Ian com alguns poucos amigos, mas ele e Elisa tinham outros planos. Planos imensos. E mesmo pouco à vontade, concordei. Levei dias para endereçar e despachar todos os convites. Usar pena para escrever era um saco e eu não me saía muito bem. De toda forma, minha letra era praticamente ilegível e Ian teve que terminar o serviço com sua caligrafia perfeita. Será uma cerimônia esplêndida, Teodora? Desde que marcamos a data, Elisa não falava em outra coisa. Sobretudo quando virem a noiva. O vestido de Sofia é absolutamente maravilhoso e único. Não que a Madame Giorgetti concorde com isso. Resmunguei. A costureira quase se recusou a confeccioná-lo. Foi preciso muita persuasão e algumas moedas extras eu suspeitava da parte de Ian para convencê-la a costurar o vestido que eu queria. Devo concordar que Madame Giorgetti tem mãos de fada e certamente seu vestido de noiva será o mais. Entretanto, antes que Teodora pudesse continuar com os elogios, um homem alto e magro se colocou em nosso caminho. Bom dia, senhoritas. Um médico da vila e amigo dos Clark se inclinou educadamente tocando a aba do chapéu redondo. Que grata surpresa encontrá-las aqui na vila assim tão cedo. Viemos buscar o enxoval da senhorita Sofia, doutora Almeida, explicou Elisa. Isaac está acomodando as compras na carruagem. Uma grisela sorriu para mim de um jeito simpático. Suponho que a senhorita esteja ansiosa com a proximidade do casamento, observou o doutor Almeida. Mais do que o senhor pode imaginar, acabei dizendo. Ele balançou a cabeça de leve. Estou em dívida com o senhor Clark. Lamento não ter ido visitá-lo nas últimas semanas, sobretudo por perder a oportunidade de conhecê-la melhor, senhorita Sofia. E se eu corrigisse meu erro oferecendo um jantar aos noivos em minha residência? Eu sabia, sabia que ele não esqueceria o assunto. Ah, não, não vai dar. Está tudo muito corrido. Sabe como é? Por causa do casamento e tudo mais. Mas vou passar o recado para o Ian. Ele vai gostar do convite. Porque, ao contrário de mim, Ian confiava naquele homem. Meu problema com o doutor Almeida ia muito além do rancor por ele ter sugerido tempos atrás que ia me internar assim em um manicômio. Acontecerá logo depois de eu contar ao meu futuro marido que viajara no tempo. Obviamente, a princípio, ele não acreditou. Eu mesma custei a crer que tinha sido enviada ao passado sem passagem de volta. Eu não podia culpá-lo por ter pedido ajuda ao velho amigo da família na esperança de me ajudar de alguma maneira. Mesmo assim, a sugestão do doutor Almeida ainda me causava mágoa. Fora Ian, o médico era a única pessoa ali que sabia, ainda que vagamente, que eu não tinha nascido naquela época. Meu medo era que ele decidisse investigar, ou pior, estudar o caso mais a fundo, ainda que Ian me garantisse todos os dias que o amigo jamais faria uma coisa dessas. Ele insistia em dizer que eu agora pertencia àquele século. Pertencia a Ian, eu sempre o corrigia. E não havia nada a investigar. Eu nunca acreditava nele, claro. E quanto à senhorita, o médico quis saber, franzindo a testa. Também ficaria feliz? Eu? Ah, bem... O doutor Almeida me estudou por um momento, então seus ombros caíram com um suspiro cansado. Não posso culpá-la por ter uma impressão tão ruim a meu respeito. Comentou ele, insatisfeito. Espero que com o tempo eu consiga mudar sua opinião e ganhar sua confiança. Mande lembranças ao senhor Clark. Ele fez uma mesura se despedindo e seguiu pela rua de Paralelepípedos, cumprimentando alguns conhecidos com quem cruzava pelo caminho. Por que foi tão pouco cortês com o doutor Almeida? Elisa quis saber assim que o médico estava longe o bastante. Ele é um bom homem, Sofia. E muito curioso também. Apontei. Isso é errado? Depende, Elisa. Depende muito do que ele vai querer saber. Ela me lançou um olhar reprovador, mas deixou o assunto morrer quando voltamos a andar. Seguimos direto para a botica de fachada amarela e portas imensas. Ali dentro havia prateleiras altas e escuras forradas de potinhos, frascos de tamanhos e cores variados. O aroma pungente de produtos químicos fez meu nariz coçar de um jeito bom. O homem, ágil demais para a idade avançada, atendeu Teodoro aparecendo meio deprimido. Seus olhos cansados e escuros estavam tristes. Depois de pegar os sais de que a mãe da garota fazia uso e embrulhá-los em um papel pardo grosseiro sobre o balcão de embuia, ele me encarou. Peço que me perdoe, senhorita Sofia. Minha família e eu não poderemos comparecer ao seu casamento. Acabamos de receber a triste notícia de que a sobrinha de minha esposa faleceu. Partiremos para a cidade ainda esta tarde. Sinto muito. falei-me encolhendo. Que terrível notícia, senhor Plínio, lamentou Elisa. O que houve? Ele sacudiu a cabeça arrasado. Não sabemos ao certo, senhorita Elisa. Rosália era jovem e tinha boa saúde. Pela carta de meu cunhado parece que se tratou de um trágico acidente. A pobrezinha havia acabado de se casar. Oh, mande nossas sinceras condolências a sua esposa e a família de sua sobrinha. Adicionou Elisa abatida. Também fiquei deprimida ao ouvir a história. O fim de uma vida sempre mexia comigo, ainda mais quando era de alguém tão jovem como a tal Rosália parecia ser. Comecei a remexer nos vidros e frascos amontoados nas prateleiras para me recompor e tentei afastar as lembranças de meus pais que também partiram por uma fatalidade do destino. Eles não estariam presentes no meu casamento. Nina também não. Exceto pelos Clark. Eu não tinha amigos ali. Comecei a ler alguns rótulos para me livrar dos pensamentos obscuros e depois de um tempo me dei conta de que um era mais estranho que o outro. Para que servia óleo de limão doce? Não anda se sentindo bem, senhorita Sofia? Seu Plínio se aproximou parando ao meu lado. Eu estava só olhando. Não conheço muito bem essas fórmulas. Ele balançou a cabeça uma vez entendendo. Esse óleo é indicado para diversas finalidades. Pode ser usado para combater dores nas articulações, enxaqueca, hidratar e acredite, alguns produtos de beleza levam óleo de limão doce e lavanda para durar mais tempo. Aquilo capturou minha atenção no mesmo instante. Tipo um conservante? Em alguns casos, ele confirmou. Meu cérebro começou a trabalhar. O condicionador caseiro que aprendi a fazer com a Nina era uma mão na roda, já que não existia chapinha, secador ou creme para pentear no século XIX, mas era um saco ter de ficar amassando aquela papa toda vez que eu queria tomar banho. Seria genial se eu pudesse prepará-lo em grande quantidade e armazenar por um tempinho. E o senhor tem óleo de lavanda aqui também? Claro que sim, deixe-me ver. Ele correu os olhos e os dedos longos e enrugados pelas prateleiras e da última pescou um vidrinho azulado. Seu Plínio destampou o frasco e o cheiro concentrado de lavanda fez meus olhos lacrimejarem. Seria melhor usar em pequenas quantidades. Mais animada sorri para ele. Eu vou, mas me detive. Como eu pagaria pelo óleo? Comprá-los, é claro, interveio Elisa, que escutava a conversa. Ela retirou uma moeda da bolsinha de mão e a entregou ao boticário. Esqueça a sua bolsa? Mais ou menos. Eu nunca carregava uma das oito bolsas de crochê que Ian compradora para mim simplesmente porque não tinha o que colocar dentro. Ah, sim, ele me dava uma pilha de moedas todos os dias. E assim que ele virava as costas, eu as deixava no primeiro lugar que encontrava. O boticário embrulhou as pequenas garrafas em papel escuro e finalizou o pacote com barbante e entregando o embrulho logo em seguida. Voltamos para a carruagem e guardei os vidros na cabine. Isaac ainda tinha alguns problemas lá em cima. Evitei o máximo que pude olhar para as caixas me sentindo muito culpada ao ver o rosto todo suado do rapaz parcialmente oculto pela muralha de pacotes. Eu precisava ter uma conversa muito séria com Ian. Um cavaleiro fez a curva no fim da rua. meu coração errou uma batida antes de começar a retumbar no peito zunindo em meus ouvidos. Um suspiro escapou dos meus lábios sem que eu percebesse. Lá estava ele. Ian Clark. O homem mais fantástico que já conheci em todos os tempos. Um legítimo cavalheiro do século retrasado. Meu século atual nas últimas duas semanas e meia. Educado e prestativo. E seria meu marido em menos de 48 horas. Ian era um aristocrata ainda que sem título de nobreza e apesar das muitas pretendentes ricas lindas e que sabiam se portar naquela sociedade arcaica ele escolhera a mim Sofia Alonso que nascerá na maluca década de 80 e conhecera todas as tecnologias e maus modos do século 21. Pressentindo que eu estava por perto seus olhos vasculharam os arredores e me encontraram. Um sorriso esplêndido curvou sua boca. Aproveitei para admirar seu porte atlético enquanto ele se aproximava dos cabelos negros como a noite sacudidos pelo trote do cavalo marrom claro o rosto tão gunoso de proporções perfeitas. Os olhos escuros e profundos com o brilho prateado nos quais eu sempre me perdia. Os lábios que eu tinha certeza haviam sido moldados para beijar os meus. Como sempre acontecia me sentia atraída até ele como se orbitasse ao seu redor e não percebi que meus pés se moviam até ver o terror reluzir em seus olhos ainda a certa distância. franzia a testa me detendo e eu não devia me olhar desse jeito pelo menos até sei lá completarmos vinte anos de casados e eu em barangar geral. Qual era o problema? Sofia! gritou ele acelerando o trote e eu achei seu tom aterrorizado fora de contexto. Ao menos até seguir a direção de seu olhar fixo em um ponto pouco além de mim e perceber que estava no meio da rua e que a alguns metros uma carruagem puxada por dois cavalos imensos seguia rápida e descontrolada e vim em minha direção. Tudo aconteceu tão rápido que meu cérebro não conseguiu registrar a cena. A carruagem estava a poucos centímetros e mal daria tempo de fechar os olhos. Parte de mim ficou revoltada com o atropelamento iminente. Quer dizer, era tão injusto ser atropelada por uma carruagem estúpida que mal alcançava trinta quilômetros por hora depois de ter passado a vida toda driblando carros, ônibus e motos que nunca respeitavam a faixa de pedestres no trânsito caótico da minha metrópole. A outra parte de mim se preparava para ser esmagada por patas e rodas de madeira. Antes de fechar os olhos vi o condutor se assustar e por puro reflexo puxar as rédeas abruptamente tentando deter os animais. Os cavalos não souberam o que fazer. Meio que frearam, meio que empinaram, mas a física não permitiu que a carruagem se detivesse e ela se arrastou pelas pedras irregulares. Não havia como eu ser rápido o bastante para sair da frente, nem como a carruagem desviar o trajeto. Esperei que a tal retrospectiva da minha vida passasse bem diante dos meus olhos, como acontecia nos filmes, mas só pude pensar em Ian, em seu sorriso, no jeito apaixonado como ele me olhava, na sorte de tê-lo encontrado, de ter tido a chance de amá-lo, de ser amada por ele. Minha vida tinha valido a pena. Bem, quando eu já me preparava para a colisão, tão próxima que pude sentir o resfolegar quente dos cavalos em meu rosto, um terceiro animal chegou por trás e por um instante achei que seria amassada por ele antes que a carruagem pudesse me pegar. Sofia! Gritou Ian. Não sei ao certo como ele conseguiu me alcançar tão depressa, mas o fato é que ele estava bem ali. Em um momento em que o mundo pareceu girar em câmera lenta, ele soltou as rédeas de meia-noite e sem poder acreditar eu ouvi tomar impulso e se lançar sobre mim. Ian voou por alguns segundos antes de seu corpo colidir em cheio contra o meu. O tranco nos fez cambalear para trás e caímos nos ásperos paralelepípedos. Ian aterrizou sobre mim, ouvi um creque que não pude identificar se ressoaram no corpo dele ou no meu. Senti uma pontada aguda ao finetar meu braço, o que me fez suspeitar que o creque fora em mim. As patas pesadas dos animais e a roda da carruagem passaram a centímetros do meu rosto, fazendo meu sangue gelar. O mundo voltou à sua velocidade normal. Você está bem? Ian examinou com dedos ágeis. Eu quis perguntar se ele tinha se machucado, se aquele som de coisa quebrada vira dele, mas mal conseguia visualizar seu rosto. Ele saia de foco a todo instante. Sofia, olhe para mim. Sente dor. As mãos ansiosas tocavam meu rosto depois minha cabeça investigando. Nesse processo ele se movimentou um pouco e como ainda estava sobre mim, algo em meu corpo reagiu de imediato. Não, não isso! Uma dor intensa, quase insuportável, me fez ver estrelas e urrar de um jeito pouco lisonjeiro. O peso sobre mim se fora abruptamente. Onde dói? Mostre-me! Ele exigiu apalpando de leve meus ombros e toda a extensão do meu braço esquerdo até que alcançou o meu pulso. Eu gritei de novo e Ian soltou um palavrão que soou mais como uma súplica do que qualquer outra coisa. Oh, meu Deus, você está sangrando! Murou ele horrorizado olhando para a minha pele suja de sangue. Com todo cuidado, Ian segurou meu pulso para examinar o tamanho do estrago, mas foi o suficiente para me fazer gemer e ele recuar no mesmo instante. Oh, acho que ela vai desmaiar! Uma voz feminina desconhecida soou histérica. Até aquele momento eu não tinha percebido que havia um pequeno grupo amontoado ao nosso redor. Uma mulher com cara de cavalo se abanava com um leque parecendo prestes a ter um piripaque. Não vou, não! Objetei contrariada. Era só o que me faltava. Desmaiar feito uma donzela de filme antigo. Eu até podia estar em 1830, mas não começaria a agir como uma garota afetada. Não mesmo. Pois a senhorita devia desmaiar! Retrocou friamente a cara de cavalo. É o que faz uma dama em uma situação como essa. Maravilha! Eu não sabia nem mesmo me machucar de forma apropriada no século XIX. Eu sabia que isso ia acontecer. O que dizem é real, Ofélia. A mulher ao lado fez o sinal da cruz. Deus a proteja. E a cara de cavalo se benzeu também. Certo. De que diabos aquelas duas malucas estavam falando? Iã! Alguém chamou com aflição. Elisa. Ah, meu Deus, Sofia! A menina olhou para mim, ainda estendida no chão, e cobriu a boca com a mão enluvada, admirada com a quantidade de líquido que jorrava da ferida. Teodora estava ao lado dela e a cor de seu rosto, naturalmente pálido, desapareceu de vez, evidenciando ainda mais as sardas. Isaac chegou por último. Isaac, vá até a casa do doutor Almeida. Diga-lhe que a senhorita Sofia precisa de seus serviços. Vou levá-la ao consultório. Destruiu Iã, atormentado. Ele tentava me tocar, mas hesitava, como se estivesse com medo de me ferir. O médico passou por aqui agora, eu disse a Iã, enquanto ele retirava um lenço do bolso do paletó e, com o mais gentil dos toques, o amarrava em meu antebraço rasgado. Ai, acho que ele foi na direção da igreja. Iã assentiu uma vez e me ajudou a sentar. Ele estava tão pálido quanto Teodora. Você ouviu, Isaac? Vá logo, pelo amor de Deus, ordenou, mas sua voz estremeceu. Sim, patrão, irei imediatamente. Saiu correndo. Meu noivo, percebendo que eu pretendia ficar de pé, se antecipou, passando os braços por baixo do meu corpo e me içando do chão. A pequena aglomeração ao nosso redor exclamou um ó coletivo, rezei para que fosse por conta de todo aquele sangue que já empapava o lenço branco e não por minha bunda aparecendo mesmo com todo o tecido da saia longa cobrindo minhas pernas. Elisa e Teodora se apressaram para acompanhar as largas passadas de Iã. Não se preocupe com nada, tudo ficará bem. Ele garantiu de um jeito aflito. Tive a impressão de que não era a mim que ele tentava convencer. Não estou preocupada, mas Iã, eu machuquei o braço, não as pernas, eu posso andar. Ele imediatamente sacudiu a cabeça. É claro que eu posso insistir. Me põe no chão, vou te sujar todo. O fluxo de sangue já havia ensopado o lenço e agora escorria para minha roupa. O vestido azul claro já era. Pouco me importa, Sofia. Minhas roupas são a última coisa que me preocupa agora. Ele me olhou nos olhos e me segurou mais junto de seu corpo. havia tanta angústia em seu semblante que eu teria rido se não fosse a dor latejante em meu antebraço. Lamento muito por tê-la ferido. Eu o ofeguei. De onde você tirou um absurdo desses? Você não me machucou, pelo contrário, me salvou de ser atropelada. Ele negou com a cabeça perturbado. Pensei que a perderia bem diante dos meus olhos. Agi sem pensar. Ele gemeu e deixou a cabeça pender, desferindo um beijo delicado em minha testa. Tudo isso sem perder uma passada sequer. Passei o braço bom em torno de seu pescoço. Por que foi para o meio da rua daquele jeito? Eu corei e desviei os olhos para os botões de sua camisa. Eu não estava prestando muita atenção. Essa coisa de casamento anda me deixando meio desligada, murmurei, pois era menos embaraçoso do que dizer a verdade. Nunca mais faça isso, Sofia. Você poderia, poderia... Ele engoliu em seco e não continua. Desculpa, deixei minha cabeça pender sobre seu ombro. Foi sem querer, eu juro. Apenas me prometa que tomará mais cuidado. Eu não suporto nem mesmo a ideia de... Prometo que vou prestar mais atenção. Eu o interrompi ao notar sua dificuldade em completar aquela frase. Agora me põe no chão Estou bem, de verdade, Jan. Sua resposta foi me ajeitar melhor nos braços. Seus passos se tornaram mais rápidos e decididos. Já estamos chegando, ele avisou. Fique tranquila, tudo sairá bem. Estarei ao seu lado o tempo todo. Garantirei que o doutor Almeida trate de modo a lhe infligir o mínimo de dor possível. Abri a boca para dizer que ele estava exagerando, assim como fizeram com o enxoval, mas no mesmo instante o que ele falou se infiltrou em meu cérebro. Meus olhos se arregalaram, minha boca ficou seca como o deserto e meu coração bateu tão forte que achei que podia muito bem seguir o conselho da cara de cavalo e desmaiar. A expressão apavorada e agoniada de Jan traduzia o seu mínimo de dor possível para dor excruciante e inimaginável. Maravilha! Capítulo 2 Quando chegamos à casa do médico que não era tão grande quanto a de Jan mas parecia bastante confortável ao menos a sala com móveis de cerejeira e tecidos em tons de verde. Eu já estava totalmente em pânico. Dona Letícia, a senhora Almeida foi simpática, nos recebeu bem e tudo mais e nos conduziu até o consultório do marido onde Jan me acomodou sobre um longo sofá. O problema foi a parafernália metálica espalhada pela sala que me fez estremecer e me sentir dentro de uma câmara de torturas medieval. Quer saber, acho que já estava parando de sangrar. A gente pode ir para casa? Sugeria Jan logo que ficamos sozinhos. Tentei me levantar, os olhos presos em um serrote pendurado pelo cabo na parede amarela mas meu noivo não permitiu. Não antes de um médico cuidar de você. Ele me empurrou de volta com muito cuidado. Jan não compartilhava do meu temor. Ele parecia imerso em seus próprios horrores. Mas Jan... A porta se abriu em um rompante e o médico magricela entrou procurando o problema com olhos rápidos encontrando meu olhar de pânico e Jan tentando me manter no sofá. O que houve? Ele exigiu saber pendurando o chapéu em um suporte perto da porta. Antes que eu pudesse explicar Jan se pôs a falar sobre o quase atropelamento e seu ato heróico. Não que ele visse as coisas do mesmo modo que eu. Não gostei nada da forma como ele narrou o acontecido. Como se fosse culpado por eu ter me ferido e não o responsável por eu ainda estar com a cabeça grudada ao corpo. Não foi bem assim, Jan. Eu bati em alguma coisa quando caí. Você não teve nada a ver com isso. Apontei para a ferida. Jan soltou um longo e angustiado suspiro. Isso é irrelevante agora, Sofia. Então se dirigiu ao médico. Por favor, doutor, não pode se apressar? Há tanto sangue! O doutor Almeida o interrompeu, pousando gentilmente a mão em seu ombro. Não se preocupe, meu caro amigo. Cuidarei de sua noiva da melhor maneira possível. Meu noivo concordou com a cabeça. O médico se aproximou do sofá, mas hesitou, franzindo o senho. Posso? Indicou meu braço. Eu a senti uma vez. Temo ter quebrado o braço dela. Confessou Jan, engolindo em seco. Você não quebrou meu braço, contrapus irritada. Caramba, Jan! Por que você acha que foi culpa sua? Eu é que devia ter olhado antes de ir para o meio da rua. Se quiser culpar alguém, então culpe a mim. Ficou claro que ele não concordava comigo e minha tentativa de fazê-lo entender meu ponto de vista só serviu para deixá-lo ainda mais nervoso. Ele abriu espaço para o médico, mas ficou atrás de mim acariciando meu pescoço com a ponta fria dos dedos. Não se torture com suposições, Sr. Clark. Com licença, querida, disse o doutor Almeida enquanto desatava o nó do lenço. Ele começou a examinar o ferimento e os longos dedos experientes apalparam rapidamente toda a extensão do meu antebraço. Doeu. Não está quebrado, Sr. Clark. Graças a Deus. Jan suspirou se curvando e deixando a cabeça pender sobre a minha. Ele plantou um beijo demorado em meus cabelos trançados. Eu não suportaria se ela tivesse uma fratura. O médico a sentiu uma vez antes de pegar uma lupa e a aproximar da ferida. Jan se endireitou para não fazer sombra. Almeida franziu o senho e sua boca se tornou uma pálida linha fina. O corte é muito profundo. Terei de suturá-lo. Não, exclamou Jan horrorizado. Não, não há uma outra forma, um curativo talvez. Eu a obrigarei a guardar repouso, prometo. Eu sinto muito, Sr. Clark, mas um curativo só pioraria o ferimento. A umidade causada pelo sangue pode se tornar fonte de uma infecção violenta e não queremos isso. Olhei para cima e tentei acalmar Jan, esticando o braço bom para pegar sua mão e apertá-la de leve. Fica tranquilo. Já levei ponto antes. Nem dói tanto assim. E essa agachou ao meu lado, levando minha mão aos lábios, depois pressionou minha palma em sua bochecha e a segurou ali. Não aqui, meu amor. Não foi preciso que ele elaborasse melhor. Observei o doutor Almeida abrir sua maleta preta e retirar um pequeno estojo prateado ali de dentro. Ele fez surgir uma linha negra e espessa e algo que se parecia muito com um anzol. Só isso. Levantei os olhos para Jan. Nada de anestesia. Engoli em seco. Jan encarou o médico atormentado. Parecia lutar contra algo. Por fim, uma resolução desconcertante o dominou. Dê a ela. Ele ordenou ao amigo se endireitando. O médico suspirou enquanto lavava as mãos. Senhor Clark, não posso permitir que uma dama... não pode fazê-la sofrer quando há uma maneira de evitar. Dê a ela ou eu mesmo o farei. O médico soltou um gemido, secou as mãos em um pano branco e ajeitou o material de sutura sobre a bandeja na mesa redonda e alta ao lado do sofá. Foi até o armário e procurou algo entre as centenas de garrafas ambarinas parecidas com as que eu vira mais cedo na botica. E deram o quê? Perguntei a Jan. algo que tornará o procedimento suportável. O fato dele não dizer o nome do anestésico e evitar contato visual não me pareceu um bom sinal. O doutor Almeida abriu outro armário e retirou dali uma garrafa escura que logo desarrolhou. Seja lá o que fosse aquilo, não era líquido. Ele pescou um tablete circular e então o entregou a Jan. Sabe que uso apenas com os cavalheiros. As damas não toleram bem. contou o médico. Meu noivo segurou a balinha marrom ao menos parecia com uma e a admirou por um momento aflito e indeciso. Então ergueu a cabeça e me fitou demoradamente. Sua atenção se voltou para a linha e o anzol e em seguida retornou para o meu rosto. Por fim, ele gruniu e estendeu a mão me oferecendo o tablete. Não engula, apenas mastigue, explicou Jan quando eu o peguei. Certo. Analisei o tablete. Isto aqui é o quê? Apenas mastigue, meu amor, antes que eu me arrependa do que estou fazendo. Com medo de ser costurada a seco, mandei aquilo para dentro e o amargor preencheu minha boca. Logo, minha língua estava adormecida. É ruim, exclamei. Eu sei, respondeu Jan, tristonho. Me afastou uma mecha de cabelo que se desprendera da trança e caíra em meus olhos. Crado! Ruim demais! Não, não, não cuspa, ele alertou quando fiz menção de tirar aquilo da boca. Logo, vai se sentir melhor, confie-me. Eu a senti. E por mais que meu corpo todo rejeitasse a ideia, continuei mascando. Ao se dissolver, o tablete se revelou um amontoado fibroso e desidratado que fazia cócegas em minha língua durmente. É melhor eu não me machucar nunca mais, pensei. Não queria nem imaginar o que faria com o osso quebrado. Ah! Então, fora isso que assustara tanto Ian e... Uau! Que lindo aquele vidrinho azul. Ele ondulava sob a luz do sol como se... Estreitei os olhos. Aquele fresquinho estava... dançando? Uma sensação esquisita me impediu de continuar o raciocínio. Meu coração acelerou, sem motivo aparente, minha respiração tomou o mesmo curso. As cores ao meu redor se tornaram mais vivas e brilhantes e eu me sentia feliz. Tão... Tão feliz! Não sei bem porquê, mas de repente eu me sentia radiante, contente, a ponto de sair voando. Olhei para Ian, seus olhos estavam fixos em meu rosto, mas sua testa estava franzida e ele meio que brilhava. Ei, por que você está brilhando? Eu quis saber. Acho que podemos começar, anunciou o médico. Espere. Ian se agachou para que seus olhos ficassem na mesma altura dos meus. Ele me avaliou com atenção e eu queria perguntar mais uma vez sobre aquele brilho, quando, de repente, ele se dividiu em dois. Uau! Sofia, como se sente neste momento? Questionou Ian. Feliz! Tem dois de você. Eu estiquei o braço e puxei um deles pela gola da camisa até colar sua boca na minha. Mal pude esperar para beijar o outro também. Dois iães. Hum... Ele me afastou com delicadeza e tentou sorrir. Ela está pronta, disse ao médico com tanta tristeza que me fez rir. Eu inclinei a cabeça para o lado, admirando aqueles rostos à minha frente. E a nossa... Os iães eram tão... Tão... Vocês dois são tão lindos quando ficam preocupados comigo. Ri de novo. Um meio sorriso relutante brotou em seus lábios, nos dos dois. Você não devia prestar atenção nesse tipo de coisa agora, eles disseram juntos com os olhos fixos em mim. Ué! E a culpa agora é minha? Vocês dois é que são lindos e me deixam confusa. Um brilho novo me fez desviar o olhar para o armário aberto. Ei, eu acho que aquele vidro azul está tentando me seduzir. Ele fica rebolando para mim. Ian deixou escapar uma risada. Se eu fosse ele, também tentaria a sorte. Pode ser que ele só esteja feliz que nem eu. Não sei porquê, mas estou felizona. Você está assim também? O outro iã está? Eu... Nós ficaremos assim que você estiver bem. Com isso, ele e o outro iã se acomodaram no braço do sofá abrindo caminho para o médico. E ficaram tão juntos que minha visão embaçou um pouco. Os iãs não soltaram minha mão. Bom, acho que não. Do meu pescoço para baixo, estava tudo meio anestesiado, mas eles seguravam uma mão muito parecida com a minha. O doutor Almeida arrastou uma cadeira para perto. Entretanto, eu não conseguia prestar atenção no que ele estava fazendo. Não com os iãs ao meu lado. Um deles entrava e saia de foco e eu tentava manter a atenção nele para que não desaparecesse. Distraída, me perguntei a razão de haver dois deles naquela sala, mas então o doutor Almeida ateu o fogo em meu braço. Puta que pariu! Uma enxurrada de palavrões deixou meus lábios enquanto eu sacudia desesperado o braço, tentando me livrar das chamas, muito embora o fogo parecesse molhado e tivesse cheiro de uísque. E o raio do vidro azul continuava dançando conga na prateleira. Não, não mexa o braço, avisou um enrubecido doutor Almeida. Não quero ter de amarrá-la. Eu sabia que não devia gostar do senhor, sabia. Eu me virei para os iãs. Um deles estava corado, o outro não pude ter certeza, pois não parava quieto. Fiquei confusa com aquele rubor, já que era a mim que o médico pretendia amarrar e depois queimar até a morte. Ah, meu Deus, era como a caça às bruxas no século... no século... em qual mesmo eu estava agora? Aperte minha mão, Sofia! Sussurrou o iã, torturado. Deixe-me sentir sua aflição, mas procure-se manter imóvel. Não suportarei se tiver de ser imobilizada. Ouça seu noivo, senhorita. Preciso fechar o ferimento antes que contamine. A senhorita já perdeu sangue demais, pode acabar tendo uma anemia. O senhor quer me torturar para saber mais sobre mim, mas não vai adiantar. Iã soltou um longo suspiro. Não culpe o doutor Almeida, meu amor. É o procedimento. Foi assim comigo também. Ele também tacou fogo em você? Perguntei assustada. Iã exibiu um sorriso relutante. Sim, mas eu tinha apenas oito anos e meu pai não permitiu que eu mastigasse ópio. Eu gargalhei ao ouvir aquilo, não sei bem porquê. Tudo parecia engraçado. Ópio é um nome engraçado, eu ri. Ópio! Eu gosto de ópio! Faço ideia, resmungou Iã, escrutinando meu rosto. Mas e aí, como foi que você se machucou? Hum, pode fazer aquele Iã parar quieto? Ele estava me deixando tonta. E algo muito esquisito estava acontecendo em meu estômago. Ele vai embora logo. Um dos Iãs me garantiu. Ah, resmunguei, mas eu gosto dele, eu gosto dos dois, dois Iãs, os dois meus. Os Iãs franziram a testa e fitaram o médico. Talvez meio tablete fosse suficiente. O Iã, que não saía de foco, disse ao cirurgião. É, o que parece, concordou o médico. Por que você está tão... Ai! Algo beliscou minha pele. Eu tentei virar o rosto para ver o que o doutor Almeida estava fazendo com o meu braço, mas Iãs me impediu colocando a mão em meu rosto e o mantendo voltado para ele. Ainda quer saber como me machuquei? senti meus olhos se arregalarem de pavor. Ah, meu Deus, você se machucou também? Não, não hoje, Sofia, ele me garantiu paciente. Quando eu era criança, estava cavalgando e fui lançado sobre uma cerca. Foi um corte e tanto, comentou o doutor sem desviar a atenção do que estava fazendo. Iãs estava pálido feiticeira quando cheguei à propriedade dos Clark, mas não era pela perda de sangue, era por medo de mim. Eu não sabia que você também não gostava do doutor Almeida, comentei. O médico gemeu e Iãs sorriu de leve. Ah, eu não gostava, não até parar de me machucar. Franze a testa, refletindo sobre o que ele havia acabado de dizer. Talvez, se eu parar de me machucar, eu também goste dele, deduzi. E se ele parar de fazer perguntas? E de me dar coisas ruins para engolir? E de atear fogo em mim? A luz ao redor dos Iãs começou a se desvanecer. que pena. Eles pareciam anjos envoltos naquele brilho. Anjos muito, muito sexys. Estou quase terminando, anunciou o doutor Almeida. Iãs balançou a cabeça uma vez. O outro Iãs começou a perder a cor, ficando translúcido. Meu corpo se tornou pesado, uma sonolência incontrolável dominou meus membros. Lamento muito que tenha se ferido. Ele deslizou o polegar pela minha bochecha. Eu devo ter me cortado em alguma pedra do pavimento, sabe? Nunca pensei que pedras pudessem ser tão perigosas. Sua expressão se suavizou um pouco, não muito, mas o suficiente para que o V entre suas sobrancelhas quase desaparecesse. Pude apostar que ele estava recordando o nosso primeiro encontro meses atrás, quando eu tropeçara em uma pedra em 2010 e caíra literalmente em 1830. Pois eu estava. No seu caso, Iãs falou com aquele tom rouco que eu amava. Creio que sejam letais. Vou me certificar de livrá-las de seu caminho. Acho mais fácil eu parar de cair. Não fosse pelo vidro azul dançarino, eu ficaria muito impressionada com a minha sensadez. Mas não vou me opor se quiser dar uma olhada no caminho para o altar. Acho bem possível me estatelar bem na frente dos seus convidados. Ah, não! O outro Iãs foi embora! Ele inclinou a cabeça para o lado e riu. Mas era um riso tenso, preocupado. Não precisa ficar com ciúmes, me apressei. E olha, o vidrinho está cansado de dançar. Pronto, anunciou o médico. Graças a Deus, Iãs soltou um longo suspiro, levando minha mão boa a seu peito e deixando a cabeça recair sobre o meu ombro. Seu coração batia rápido sobre a minha palma. Olhei para o antebraço em que o médico trabalhar e vi uma linha irregular de nós pretos e de aparência estranha. Gemi. Que inferno! Depois de amanhã seria a noiva Frankenstein. Quem? O médico perguntou. Frankenstein, sabe? Frankenstein! Estiquei os braços com as mãos em forma de garras, fazendo uma careta. Nem Ana e o médico reconheceram minha imitação, mas eu achei que tinha sido muito boa. Ainda mais com o toque realista da linha preta costurada em minha pele branca, o doutor Almeida se levantou, foi até o armário e pegou um pote pequeno. Então, abriu e o cheiro agudo de coisa azeda fez meu nariz arder. Inguento! Avisou ele, espalhando a gosma amarela sobre minha pele costurada. Em seguida, enfaixou meu braço com retalhos brancos que fizeram, às vezes, de atadura. Não sei como lhe agradecer, doutor. Ian ficou de pé para apertar a mão do sujeito. É sempre um prazer cuidar de sua família, senhor Clark. Irei até a sua residência amanhã para fazer um novo curativo e garantir que o ferimento não infeccione. Eu também me levantei porque parecia a coisa certa a fazer, mas meu corpo não concordou com isso. Opa! Cambaliei e caí sentada no sofá. Ian se abaixou e passou um braço sob as minhas pernas. Eu não reclamei dessa vez. Estava muito... não sei bem o que eu estava... Para andar com aquele vestido comprido, com medo de tropeçar e ter de ser costurado outra vez, passei o braço pelo pescoço dele e sorri. Sabe de uma coisa? Eu disse a Ian. Quase ser atropelada tem lá suas vantagens. Eu preferia que não tentasse outra vez. Vou ver o que posso fazer sobre isso. Valeu pelo curativo, doutor Almeida. O sujeito coçou a cabeça. Ela agradeceu, doutor, explicou Ian com um suspiro. Ah, sim. O médico se adiantou para abrir a porta. Dispõe, senhorita, embora eu prefira não ter de tratá-la tão cedo. Olha aí, eu também, viu só Ian? A gente finalmente está se entendendo, exclamei e mesmo a contragosto, Ian e o médico riram. Teodora e Elisa estavam na sala em companhia da senhora Almeida, do sobrinho do casal Júlio e de Lucas que parecia incapaz de tirar os olhos de Elisa. Os dois rapazes nos saudaram com uma educada mesura. Júlio era parecido com um tio, alto e magro, só que com mais cabelos. Lucas era um pouco mais baixo, tinha um belo rosto quadrado e os cabelos cor de areia faziam um contraste interessante com os olhos verdes. Todos se espantaram ao me ver no colo do Ian. Elisa foi quem falou primeiro. Sofia? Acalme-se, Elisa. Meu noivo pediu. Está tudo bem. Doutora Almeida já cuidou dela, foi preciso suturar o ferimento, mas a menina arfou e cobriu a boca com as mãos. Oh, não. Não houve fratura, o que é um alívio. Ian me acomodou melhor em seus braços, dirigindo-se aos dois rapazes e disse Sei que estou abusando da cortesia, mas gostaria de acompanhar minha noiva na carruagem. Será que um de vocês poderia... Lucas, dê um passo à frente. Não precise explicar, Sr. Clark. Compreendo perfeitamente, levarei sua montaria até a propriedade com prazer. Não é preciso se incomodar tanto, Sr. Guimarães. Apenas o coloque numa das baias do doutor Almeida e amanhã voltarei para apanhá-lo. Como preferir. E o garoto pareceu frustrado. Ian se despediu da mulher e do médico e, sem perder tempo, deixamos a casa. A multidão nos esperava do lado de fora, aguardando notícias. Assim que me viram, um óh coletivo e decepcionado se fez ouvir. Elisa e Theodora se empenharam em explicar o que havia acontecido a alguns conhecidos, enquanto Isaac abria a porta da carruagem e Ian nos acomodava lá dentro. As garotas entraram logo em seguida, sentando-se no banco da frente. Ian ficou ao meu lado, abraçado à minha cintura, minha cabeça descansando em seu ombro. O polegar dele fazia pequenos círculos em meu pescoço. O que aconteceu? Elisa questionou. Foi tudo tão rápido. Quando me virei, Sofia já estava no meio da rua. Eu me distraí. A carruagem entrou em movimento e algo dentro de mim parecia fora do lugar, tipo meu cérebro e meu estômago. Sofia, querida, o que pode tê-la distraído tanto a ponto de se colocar na frente de uma carruagem? Sei que vem de outro lugar e não está habituada às coisas por aqui, mas as ruas da vila são muito movimentadas, censurou a menina. Eu teria rido se meu corpo não tivesse necessidades mais urgentes. Cobri a boca com a mão, tentando deter o fluxo que subia pela minha garganta. Ian rapidamente previu o que viria a seguir, pois deu um soco no teto da carruagem, fazendo-a parar instantes depois. Ele abriu a porta apressada e eu voei lá para fora meio encurvada e enfiei a cara numa moita, liberando de forma ruidosa tudo o que havia comido. Uma grande mão enlaçou minha cintura enquanto outra mantinha minha trança no lugar. Quando meu estômago se aquietou, eu não consegui olhar para ele. Ela está bem, Sr. Clark? Ouviu o cocheiro perguntar. Vai ficar, Isaac? Um lenço branco me foi ofertado. Estarei por perto, caso precise de ajuda, o moleque avisou. Fechou os olhos, depois de limpar o rosto, inspirando o fundo. Eu quero morrer. Gemi. Eu sinto muito. Amanhã vai se sentir ainda pior, mas pedirei à Sra. Madalena que lhe prepare uma gemada com vinho. Ele me ajudou a ficar reta e deixei meu corpo cair de encontro ao dele. Isso vai dar um jeito em seu estômago. Sempre funcionou comigo. Estremeci ao pensar em ovo cru. Eu definitivamente quero morrer. Meu noivo plantou um beijo no topo da minha cabeça. Vou cuidar de você agora. Vamos para casa. Com sua ajuda, voltei para a carruagem e, como fizera antes, Ian passou um braço ao redor de meu corpo. Eu fiquei imóvel por um tempo, atenta ao meu estômago conforme entrávamos em movimento. Relaxei ao perceber que não restara nada para ser expulso. Está tão abatida, pobrezinha. Teodora comentou. Posso imaginar a quantidade de lauda no que o doutor Almeida deu a ela para que passasse tão mal. Não foi lauda, não foi ópio, sussurrou Ian. Ópio? Ela franziu sem transtornada. Ópio puro? A palavra já não era tão divertida assim. Me mandaram mastigar, dei de ombros. Aí eu fiquei bem feliz. Agora eu não estou assim tão feliz. Estou com muito sono. Recostei-me em Ian, mas algo em sua calça espetou minha perna, mesmo com todo aquele tecido. Ele se moveu rápido, metendo a mão no bolso se retirando dali cacos de vidro e pecinhas de metal presas a uma corrente. O creque que eu vi mais cedo. Quase suspirei de alívio. Mas Elisa arfou. Ó Ian, o relógio de papai. Lamento tanto. Ian analisou o objeto com a testa franzida. Deve ter quebrado quando saltei do cavalo. Não pude deixar de perceber o tom de tristeza que se infiltraria em sua voz. Meu coração também se partiu em milhares de pedaços. Sinto muito, murmurei, tocando o braço dele. Desculpa. Ele beijou a minha testa e me abraçou com força. A mão que ainda segurava o relógio rodeou minha cintura, mas se fechou ao redor dos destroços, pressionando minhas costelas. Não precisa se desculpar, Sofia. Posso viver sem o relógio. Apenas me prometa que prestará mais atenção quando estiver na vila. Eu prometo. Corei, enterrando a cabeça em seu peito. Foi ali. que jurei a mim mesma que aquilo nunca mais se repetiria. Que jamais deixaria tão apavorado. Que não o colocaria em risco outra vez. Ele podia ter quebrado o pescoço saltando do cavalo daquele jeito para me salvar do atropelamento. E, sobretudo, prometi que nunca mais voltaria a quebrar algo dele, mesmo que indiretamente. Elisa e Theodora começaram a conversar, mas eu me sentia esgotada e dopada demais para participar. Fiquei observando Ian por um tempo até que adormeci. Pelo menos eu acho, já que não me lembro de coisa alguma depois disso. Quando abri os olhos novamente, estava em meu quarto no casarão de Ian. Ele estava retirando meus sapatos. Depois, desfez minha trança. Com toda a calma do mundo. Um travesseiro macio fora colocado sobre minha cabeça. Não vai. Eu comecei, mas ele me interrompeu, pousando o indicador sobre meus lábios. não vou. Agora descanse. E beijou minha testa. Pensei que teria uma noite calma, mas em vez disso, pesadelos com relógios despedaçados e Ian encolhido em um canto, com a cabeça enterrada nos braços, povoaram meu inconsciente. Capítulo 3 Sinos badalavam em minha cabeça quando acordei na manhã seguinte. Bem, talvez fossem gongos ou britadeiras, possivelmente uma mistura das três coisas. Fiquei imóvel por um instante, avaliando o estado do meu corpo. Tudo estava em seu devido lugar, exceto minha cabeça, que pulsava em ritmo frenético. O restante em mim doía como se eu tivesse tomado uma surra, sobretudo a bunda. Meu estômago se contraía e as sensações no antebraço esquerdo se alternavam entre ardência, fisgadas e latejos constantes. Ainda de olhos fechados, gemia ao tentar me mover, amaldiçoando o médico. Ressaca de chope parecia o céu, se comparada ao que eu estava sentindo agora. Está acordada? A voz profunda e ligeiramente roca soou do outro lado do aposento. Tirei a cabeça, que foi uma péssima ideia, a pior de todas que já tive. Ah, pensando bem, não foi não. Ter ido atrás de Santiago meses antes, pensando que ele também viera do futuro, tinha sido a pior de todas. Mas definitivamente mover a cabeça tão depressa naquele momento entrava para os top 10 das ideias idiotas. Encontrei Ian sentado, todo desajeitado em uma cadeira próxima à porta escancarada. Ele trocara a camisa e a calça manchadas de sangue por outras limpas e ainda calçava as botas e parecia exausto. Você ficou nessa cadeira a noite toda. Minha voz saiu áspera. Era isso ou a senhora Madalena não me permitiria ficar com você? Ele se levantou e suas juntas estalaram. Sua governanta é um baita leão de chaca. Tentei me sentar, mas o quarto girou e me deixei cair no travesseiro de penas. Droga! Suponho que sua cabeça esteja doendo e um inferno esteja acontecendo em seu estômago. Ele pegou uma caneca sobre a mesa no canto e se aproximou. Então se sentou na beirada da cama e afastou uma mecha do meu cabelo para trás. É por aí. Me lembro de nunca mais aceitar nada que o doutor Almeida oferecer. Ele abriu um sorriso. Isso a ajudará a se sentir melhor. Ele indicou a caneca. Meu corpo inteiro se contraiu sobre o lençol e fiz uma careta. Não é uma boa ideia, comentei enjoada. Confie em mim, vai se sentir bem muito em breve. Então me lançou aquele olhar, aquele que fazia minhas entranhas dançar em ula-ula e meu coração perder o ritmo. Eu vou vomitar outra vez, avisei. Não vai, eu garanto. Eu me movi na tentativa de sentar, mas caí de novo sobre o travesseiro. Uma pontada aguda no meu braço, suturada, irradiou até o núcleo do meu cérebro e fez minha visão ficar turva. Porcaria de óbvio! Ian riu baixinho. Permita-me ajudá-la. Ele apoiou a caneca no criado mudo e muito gentilmente me ajudou a sentar. O que é ópio, afinal? Já ouvi falar, mas não sei direito o que é. Ian ajeitou os travesseiros nas minhas costas, aproveitou a proximidade para colar os lábios nos meus, pelo mais breve dos segundos. Bom dia, meu amor, sussurrou. Bom dia, suspirei. Ele se aproveitou de minha ligeira confusão para colocar a caneca entre as minhas mãos. Beba. Olhei para o creme rosado e fiz uma careta. Tenho certeza de que... Ei! Você não respondeu a minha pergunta. Me dei conta. Eu tinha que parar de me distrair quando ele me beijava, mas era tão bom e os olhos dele brilhavam tanto. Ian suspirou fundo, impaciente. Não há muito a esclarecer. Ópio é uma mistura de sementes e leite de papola, muito eficaz para aliviar a dor. Meus olhos se arregalaram e quase saltaram das órbitas. E não era grande conhecedora do assunto, mas sabia que papola era a matéria-prima de uma droga poderosa e alucinógena. Os jornais viviam falando dela. Você me dupou com heroína. Devia ser outro tipo de papola, me convenci. E eu jamais permitiria que eu usasse drogas. Você a conhece, então? O ópio do famoso Dr. Bayer tem esse nome. Heroína. Eu pisquei perplexa e minha boca se escancarou. Não sei como te dizer isso, mas heroína é um tipo de droga. É claro que é. E serve para aliviar a dor. Sacudir a cabeça depressa. Você não entendeu. Não é droga do tipo remédio. É do tipo perigosa, viciante e pirante. Ele inclinou a cabeça confusa. O que quer dizer com pirante? É tipo ficar chapada além da conta, doidona. Ver objetos dançarem e um homem lindo se duplicar. Levei as mãos à cabeça. Ai, meu Deus, eu usei droga. Ainda bem que estou em outro século. A Nina ia me matar se soubesse. Não que eu fosse careta, afinal, cada um faz o que quer da vida. Mas eu nunca me arrisquei com um baseado tão comum em cada esquina do século XXI e agora, no século XIX, experimentar a heroína sem querer. Logo depois de quase ser atropelada. Por que eu tinha a impressão de que tudo estava fora de contexto? Era para o século XIX ser calmo e inofensivo. Eu não podia permitir que você sofresse tanto se eu ver a alternativa, ainda que ruim. E a Nina deslizou a mão pelas minhas costas bem devagar. Ei, morfina é feita de papula também, não é? Isso eu pude aceitar. Ou será que é o mertiolate? Não conheço esses nomes, mas esqueça, esse assunto já passou. Sinto muito pelo seu relógio. Ele deu de ombros. Está tudo bem, meu amor. É apenas um relógio. Elisa disse que era do seu pai. Ele fez que sim. Ganhei dele quando completei 15 anos. Um presente bem legal. Na verdade, foi um prêmio. Ele se recostou na cabeceira da cama. Foi meu pai quem me ensinou a montar e tudo que eu sei sobre cavalos. Ele era um excelente cavaleiro. Melhor. E sabia disso. Por essa razão, me incentivava a ser tão bom quanto ele um dia. O título de melhor cavaleiro das redondezas sempre pertenceu a um senhor Clark. Explicou meio sem jeito. Desde muito pequena, eu queria ser como meu pai. Um dia me tornaram um senhor Clark tão bom quanto ele. E eu queria, mais que tudo, ter um relógio. Ganhar o primeiro relógio é um marco na vida de um garoto, Sofia. Assinala o dia em que o menino se torna homem. Meu pai dizia que eu só ganharia o meu quando o superasse em uma corrida. As disputas começaram no dia em que completei dez anos e se repetiram em todos os meus aniversários. Aos quinze, eu o venci. Um minúsculo sorriso saudoso surgiu com a lembrança. Em vez de me comprar um relógio novo, ele me deu o dele que ganhara do pai da mesma forma. É uma tradição de nossa família. Esse relógio pertence ao senhor Clark vencedor e esse posto agora é seu. Cuide dele até o próximo senhor Clark estar pronto para possuí-lo, Ian. Entristecido, ele citou o pai. Então, respirou fundo. Três meses depois, com o inverno, veio a pneumonia que levou meu pai deste mundo. Ai, eu larguei a caneca na mesinha de cabeceira, passei os braços ao redor dele e o apertei com força, piscando várias vezes para me livrar das lágrimas que se empossavam em meus olhos. Ian perderá algo que lhe era tão precioso, tão caro e insubstituível, além do objeto que o ligava ao pai e a todas aquelas lembranças, ele perdera a chance de continuar uma antiga tradição de família. O próximo senhor Clark jamais herdaria o relógio, pois ele não existia mais. Tudo isso porque Ian decidiu se jogar na frente de uma carruagem para impedir que ela me esmagasse. Eu me senti responsável, minúscula e mais idiota que nunca. Eu sinto muito, mesmo, murmurei em sua camisa. Talvez dê para consertar, ou ele sacudiu a cabeça. Não há como consertá-lo. A caixa se partiu ao meio. Mas não tem problema, você está bem. E isso é o que realmente importa para mim. Ele se esticou em direção ao criado mudo, depois alcançou uma das minhas mãos, a trouxe para a frente do meu corpo e depositou nela a caneca branca cheia de creme rosa espumado. O cheiro da bebida morna fez minha boca desértica salivar de um jeito ruim. Ian, tentei devolver a bebida, mas ele a recusou. Não é tão ruim quanto pensa. Eu duvidava muito disso. Você fala como se tivesse tomado gemado um monte de vezes. O clima ficou mais leve quando ele disse de um jeito brincalhão. Sempre que foi necessário. Ah é? Perguntei surpresa. Ian era tão perfeito. Não dava para imaginá-lo caindo na farra. Então você me enganou esse tempo todo com essa fachada de bom moço, é? Um meio sorriso esticou sua boca. Nem sempre fui um cavaleiro exemplar, como bem sabe. E com isso ele se referia a ter me levado para a cama antes de nos casarmos. Eu discordava totalmente. Claro. E eu aqui me gabando por ter te levado para o mau caminho. Fingi estar desapontada. O que você aprontava? Mulherengo, sei que você nunca foi. Porque não houve ninguém antes de mim. Quer dizer, na cama dele. Ele deu de ombros. Não aprontava nada e nem acontecia com frequência, mas um rapazote aprende a conhecer seus limites testando-os. Ele empurrou a caneca em direção ao meu rosto. Não me enrole, Sofia, beba. Droga, eu tinha certeza de que ele havia esquecido. Tá bom, mas se eu vomitar de novo, a culpa será toda sua. Assumo total responsabilidade. Bufando, inspirei fundo e prendi o fôlego. Virei a bebida de uma vez, como costumava fazer quando minha mãe me dava remédios. O líquido era grosso, viscoso, doce e se prendeu a cada canto de minha boca. Tudo. Ele segurou a caneca em meus lábios, inclinando-a para cima até que não restasse nada ali. Ah! Resmunguei, limpando a boca nas costas da mão e estremecendo ao sentir aquele creme escorregar para o meu estômago. Não se deite, ele alertou. Não era bem isso que eu pretendia fazer. Gemi, lutando para manter a gemada dentro de mim. Um minuto inteiro se passou até que eu conseguisse controlar os espasmos e respirasse aliviada. Tudo bem? Vinha aqui saber, tocando meus cabelos e colocando-os atrás de minha orelha. Hum, acho que vai ficar aqui dentro. Vai sim. Ele se inclinou e me beijou de leve, ao menos no começo. Quando as coisas começaram a ficar realmente boas, ele se afastou. A porta está aberta. Alguém pode nos ver? Deseja alguma coisa? Arquei uma sobrancelha sugestivamente. Sabe do que estou falando? Ian riu. Examinei meu vestido sujo, as manchas de sangue seco próximas ao curativo. Acho que um banho seria legal. Vou providenciar. Ele fez menção de se levantar, mas se deteve. Quer algo para ler mais tarde? Não. Tem que ir até a vila de novo. A gente ficou de buscar o resto da tralha que você comprou para mim. Não coube tudo na carruagem ontem. Elisa me contou quando veio visitá-la mais cedo. Ela deixou aquele pacote. Ele indicou o embrulho sobre a mesa no canto. Mas preferia que ficasse em casa hoje. Só machuquei o braço, Ian. Você precisa parar de pirar toda vez que eu caio. Ou tenho gripe. Ou quase sou atropelada. Ele compre-me os lábios visivelmente contrariado. Então vou acompanhá-la. Porque gosta de estar perto de mim ou por medo de que eu me meta em problemas? Porque também tenho assuntos a resolver na vila. Mas posso adiar caso consiga convencer a senhorita a ficar em casa. Bom, eu ficaria se você não tivesse comprado a vila toda. Você vê que tem mais de doze camisolas no meu enxoval? Você sabe que eu nem uso camisolas. Preferia dormir usando as confortáveis camisas surradas manchadas de tinta do meu pintor preferido? Hum, talvez Ian estivesse querendo me dizer alguma coisa ao comprar toda aquela lingerie. Sério, você tem que parar com isso agora. Daqui a pouco não vai ter espaço para guardar tanta porcaria, eu quis dizer, mas pensei melhor. Coisa! E olha que sua casa é do tamanho de um museu! Não vamos discutir esse assunto novamente. Eu me recuso. Ele ficou de pé. Eu me arrastei para a beirada da cama e me levantei também. Vamos sim. Você precisa escutar o que eu digo. Eu não quero mais nada. Já tenho tudo porque tenho você. E é a única coisa que eu quero e preciso. Você. Nada de camisolas, lençóis, paradas com renda que eu nem sei o que são. Você. E apenas você. Aquele sorriso malicioso que eu amava deu as caras. Um de seus braços encontrou o caminho de minha cintura. O outro subiu para o meu rosto e ali ele encaixou a mão e o inclinou. Prendi a respiração. Você não pode me dizer esse tipo de coisa e esperar que eu me comporte como um cavaleiro, senhorita. Seus lábios encontraram os meus. Ergui os braços para enlaçar seu pescoço, mas Ian soltou minha cintura e deteve meu pulso esquerdo a tempo. Fiquei um pouco perturbada até que ele o estreitou contra o peito, rijo, repleto de vales recoberto por uma pele sedosa e pelos macios e o manteve ali, sua mão grande engolindo a minha. Seu coração batia rápido e forte contra a minha palma. O ferimento em meu antebraço, aquele que ele mantinha cativo com tanto cuidado, pulsava no mesmo ritmo. Eu me derreti contra ele. Cedo demais, Ian separou nossa boca e encostou a testa na minha. Os dedos em meu rosto traçavam de leve a linha de meu maxilar. É melhor eu procurar a senhora Madalena antes que ela nos encontre assim e me proíba de chegar perto da senhorita. Sua voz estava rouca. Tá, me morei meio zonzo. Ele me beijou mais uma vez antes de sair do quarto. Só quando fechou a porta, me lembrei da discussão e de que ela não chegar a lugar nenhum. Como em todas as outras vezes. Droga, Ian! Só tenho um longo suspiro e fui pegar os olhos. Desembrulhei os frascos, mas me detive quando sem querer deixei cair o papel de embrulho. Alguns documentos e a caneta Bic que eu dera a Ian estavam sobre a mesa. Ao que parecia, ele passaram um bom tempo fazendo anotações e contas. Dei uma olhada em uma delas. Franzé a testa tentando entender melhor aqueles números, mas antes que pudesse analisá-los com mais atenção, Madalena e um empregado adentraram no quarto carregando baldes de água. Bom dia, senhorita! Saudou-me a governanta dos Clark, entrando e despejando a água na banheira. O patrão nos contou sobre o acidente, lamento muito que tenha se ferido, mas fico contente que não tenha batido a cabeça dessa vez. Você é a noiva mais esquisita que já viram, não vou? Comentei olhando para a atadura suja que já começava a se soltar em meu braço. Nem o lindo anel em formato de flor com seu brilho e cintilante conseguia suavizar minha aparência sinistra. Não, querida, será mais bela pois estará se unindo ao homem que ama e um simples ajuste na manga pode esconder o curativo. Isso! Madame Georgette devia ter alguma coisa meio à mão para emergências como aquela, certo? Já levei todos os seus pertences para o novo quarto. Madalena testou a temperatura da água. O baú está preparado para a viagem. Tomei a liberdade de incluir algumas camisolas de seu enxoval. Valeu! Ainda não acreditava que teríamos uma lua de mel. Ian e eu iríamos para as montanhas. Não sei bem o que isso significava, mas tinha consciência de que não era nenhum resort cinco estrelas com garções trazendo caipirinha na beira da piscina. Mesmo assim, eu estava ansiosa e Ian também. Ele me contou que a casa na região montanhosa pertencia à família Clark que havia décadas. Os pais dele passavam muito tempo lá quando ele e Elisa eram crianças para desfrutar de alguns momentos de privacidade. Ian pretendia seguir os mesmos passos e seria a primeira vez que ficaríamos totalmente sozinhos. Quer dizer, sem contar os empregados, mas até nisso. Ele dera um jeitinho. Alguém prepararia tudo no chalé e levaríamos comida que não estragasse com facilidade. Eu não me importava com nada disso desde que, com os olhos brilhando, Ian mencionara um lago. Elisa ficaria sob os cuidados de Madalena e Gomes e os Moura permitiram que Teodora permanecesse na fazenda enquanto estivéssemos fora. A governanta terminou com a banheira e me entregou o potinho com creme de abacate, banana e água de coco. Madalena era uma dádiva. Juntei um pouco dos olhos à papa e misturei bem com os dedos. Eu não tinha certeza se eles fariam o meu condicionador caseiro durar mais, como informar o boticário. Mas o aroma ficou muito agradável, parecido com de um cosmético de verdade. Pedi a Madalena que me arrumasse uns vidrinhos para guardar o restante e fazer alguns testes de durabilidade. Ela sentiu e saiu assim que comecei a desabotuar o vestido. Também um banho demorado, mas foi complicado não molhar a atadura do antebraço. Eu me recostei na banheira, deixando meus membros doloridos relaxarem e me espantei ao perceber que a dor de cabeça havia desaparecido como mágica. sorri. E a sempre tinha razão não que eu fosse dizer isso a ele um dia. O sorriso morreu quando lembranças de sua expressão triste invadiram sem convite algum minha cabeça. Meus dedos se enroscaram por vontade própria no pingente do meu colar, aquele com a letra I que Nina me dera pouco antes de eu voltar para o século XIX. Eu entendia quanto aquele relógio significava para Ian, a dor que aquela perda lhe causava. Eu tinha de fazer alguma coisa quanto aquele relógio decidir, saindo da banheira e me secando apressada. Mas o quê? A pergunta fervilhava em meus pensamentos. Enquanto me vestia, eu não fazia a menor ideia de que encontraria a solução para o problema naquela mesma manhã, nem de que aquilo alteraria meu futuro de maneira irreversível.